Dois pontos perdidos e um ponto cai com o Vitória Pessoa na sua opinião. Pelo um lado, ruim por nós estar jogado em casa. Mas a partir do momento que você não perde em casa, você também está somando um ponto. Claro que o empate é só bom quando você também consegue buscar ponto fora de casa. E vamos ter agora mais uma jornada difícil, mas se a gente conseguir essa vitória, a gente já vai ter somado quatro pontos em dois jogos que foi esse que empatamos dentro de casa. E por que não, não podemos perder mais esses pontos dentro de casa e sim buscar ponto fora de casa, que é muito importante para somar e subir na tabela. O que o Nacional tem que fazer mais do que fez neste jogo, agora e passado? Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de concentração. Claro que quando você empata dentro de casa ou até mesmo perde, você tem muitas coisas a corrigir. Mas eu creio que a nossa equipe não fez um bom jogo que nem fez diante do esporte. Mas também não podemos tirar o mérito da equipe que jogou contra a gente, que era uma equipe muito qualificada. Mas temos que saber da importância que é esse jogo fora de casa, em busca de três pontos, como eu falei, para começar a subir na tabela e começar a encostar lá nas equipes de cima. Os jogos fora de portas, o Nacional tem tido boas instituições, mas não tem conseguido somar pontos. Este jogo pode marcar essa mudança de começar a somar pontos? Sim, é verdade, a gente ainda não conseguimos ganhar fora de casa. Mas eu creio que a nossa equipe tem plenas condições de ir lá em busca desses três pontos. Temos que ter um pouquinho mais de concentração e aproveitar as oportunidades que nós tivemos na partida, como eu falei, para aí sim a gente conseguir essa vitória e trazer esses três pontos que a gente ainda não conseguiu fora de casa. Em termos pessoais, satisfeito com o que tem, com o seu desempenho até o momento? Quem não entende isso. Em termos pessoais, está satisfeito ou pode render mais? Não, satisfeito de maneira alguma. Eu sei plena, sim, da convicção da minha capacidade. Estou ainda numa evolução. O futebol brasileiro é muito diferente daqui do futebol português. Quando eu cheguei aqui mesmo, o professor Machado falou isso para mim. Mas eu sei do que eu sou capaz. Como eu falei, eu não estou satisfeito, mas eu creio que estou vindo numa crescente muito boa. Quero continuar crescendo, quero continuar ajudando a equipe. E sei que em breve eu já estarei me adaptando ao estilo de jogo aqui do futebol português. O que já mudou? Eu acho que a intensidade nos primeiros jogos eu tive um pouco de dificuldade para marcar. E ao mesmo tempo você sair, aquela posição que eu jogo, obriga muito o jogador a fazer isso. E já estou me sentindo muito bem em termos de marcação e até mesmo para sair para o jogo, para chegar ali no ataque. Isso eu já vi uma grande diferença, mas é como eu falei, faltam muitas coisas ainda a melhorar. E eu creio que daqui para frente as coisas vão começar a acontecer do jeito que eu estou pensando. As suas melhorias são iguais para a equipe? Não evoluírem os dois? Os jogadores e a equipe? Sim, é como eu falei, o mais importante para mim não é só a minha evolução, mas a minha evolução para ajudar a equipe. E eu creio que não só nesses jogos que passou, mas nesses que vão ter agora também, eu vou poder continuar ajudando a equipe. E vou poder continuar também crescendo, como eu falei, que eu tenho visto essa crescente muito boa.